Música A cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, ganha uma luz especial com a chegada do Natal. O tradicional evento Natal Luz, que este ano completa 30 edições, encanta turistas com diversos espetáculos. E para iniciar suas ações de Natal, a Seara, patrocinadora oficial do evento, acompanhou a chegada dos Papais Noéis à cidade. O vídeo foi realizado pela Agência Stork e Soluções Promocionais e produzido pela Viu Multimídia. Música 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 Música